Para colar acessórios em garrafas decoradas e não descolar mais, você pode contar com a cola instantânea da Tecbond. Essa aí é a número 1, que tem baixa viscosidade, ou seja, ela é mais líquida. Se você quiser uma cola mais grossinha, consistente, pode utilizar a número 3. E aí você vai colando os acessórios na garrafa, biscuit, pérolas, strass, e o acabamento fica maravilhoso. E para outras ideias, me siga nas redes sociais. Deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas. Em breve tem mais passo a passo com os produtos da Tecbond. Um forte abraço! Tchau, tchau! Tchau!